A Associação dos Cafeicultores da Canastra, em parceria com o SEBRAE, lança amanhã, aqui em Piuí, estratégia que busca a identificação geográfica do café produzido na Serra da Canastra. O objetivo é promover a união e a identidade de produtores que estão em 10 municípios da região. Bambuí, Capitólio, Delfinópolis, Doresópolis, Medeiros, Pimenta, Piuí, São João Batista do Glória, São Roque de Minas e também Vargem Bonita. Atualmente, a região produz uma média de 750 mil sacas de café em 33 mil hectares de área plantada. E hoje nós recebemos aqui na Ondoeste o engenheiro agrônimo Rodrigo Soares Pirone, diretor executivo da Associação dos Cafeicultores da Canastra. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho da associação, desse evento, desse lançamento que é um marco para nós, para a cafeicultura da nossa região e sobre as nossas expectativas também. Sim, qual é a expectativa para o lançamento da marca que vai identificar nosso café, Rodrigo? A expectativa é muito boa, nós estamos bastante ansiosos. Esse lançamento, como vocês já mencionaram, vai acontecer amanhã, aqui no município de Piuí. porque é um trabalho, é o resultado de um trabalho que nós viemos desenvolvendo desde 2019, com bastante pesquisa, alguns profissionais muito influentes do mundo do café nos deram um suporte muito grande para a gente chegar até aqui. Então, esse é o marco que vai representar e trazer a essência do que a gente veio trabalhando. A expectativa é, sem dúvida, muito boa, porque nós estamos esperando algumas dessas pessoas aqui conosco, incluindo, tivemos até uma notícia bacana ontem, não sei se vocês estão sabendo, mas estava acontecendo em São Paulo, o São Paulo Coffee Festival, que é um dos principais eventos do mundo do café, e um dos eventos que acontece dentro do São Paulo Coffee Festival é a Copa Barista Nacional de Barista. E os nossos convidados que irão preparar os cafés no evento de lançamento, que são o barista Daniel Vaz e o Emerson, foram os campeões, o primeiro e o segundo colocado, respectivamente, da Copa Barista Nacional esse ano. E serão eles que vão servir os cafés, preparar os nossos cafés durante o evento de lançamento. Então, nós estamos esperando um nível bem grande. Esse foi um exemplo, mas nós estamos com convidados confirmados de grande representatividade no mundo do café. E isso nos indica que é o início dessa divulgação que a gente tanto esperava. Essas pessoas que são importantes, que a gente sempre nos espelhou, eram os holofotes do mundo do café, estarão aqui presentes na nossa região, apresentando o nosso café, essa nova região, essa nova região produtora de cafés especiais do Brasil. Que bom, os nossos cafés merecem campeões como esses dois baristas, então, que foram premiados em São Paulo, que bom. E Rodrigo, o café da Canastra, ele possui características climáticas e também geográficas que influenciam na qualidade do produto. O que difere o nosso café dos outros? Essa é uma pergunta um pouco complexa, eu vou tentar resumir em algumas palavras, mas além das características climáticas, que são únicas, específicas aqui, que a nossa região proporciona ao nosso produto, são as pessoas também, os produtores de café, a maneira como eles conduzem o processamento, a pós-colheita, a cultura da região, tudo isso está ligado. O que nós vamos estar lançando amanhã não é só o produto, é a integração disso tudo. O produtor, o saber fazer desse produtor, as características climáticas da região. Então, esse evento de amanhã vai estar considerando todas essas variáveis. E aí, acho que é a junção, a união dessas variáveis que torna a nossa região especial e única. Mas, falando do produto, o café em si, ele possui, em geral, notas de mel, chocolate ao leite, frutas amarelas principalmente, frutas cítricas, nuances que lembram laranja, uma acidez alta, equilibrada com uma doçura também alta, com notas de cana de açúcar, açúcar mascavo. Então, é um café que dá água na boca só de descrever, né? É verdade. Com certeza. E além dessas mudanças que você disse, o que mais vai mudar para o cafeicultor e para a região com o lançamento desta marca? O lançamento dessa marca, a marca Território, ela visa promover, continuar o desenvolvimento e a promoção dessas características que nós vamos estar apresentando amanhã. Mas, sem dúvida nenhuma, seria estar colocando a região da Canastra no mapa da cafeicultura do Brasil, da cafeicultura nacional. Então, apesar de a gente já possuir essas características, esse café aqui na região, nós somos produtores desde 1970, 1980, né? Mas, a partir de agora, que nós vamos estar aparecendo no mercado como uma região produtora e não ficar, às vezes, na sombra de outras regiões, né? Nós vamos estar no mapa da cafeicultura nacional e internacional. Como o queijo, né? Como o queijo já está. Exatamente. E, além da marca Território, quais são outras ações que a associação realiza ou pretende realizar para fomentar essa produção, Rodrigo? A associação, ela já contribui com os produtores que são associados. Hoje, nós somos 35 associados. E o nosso trabalho, além de buscar ser a entidade gestora e promotora e também que regulamenta todo esse processo da marca Território, Território e Indicação Geográfica, ela também atua com os produtores no desenvolvimento da cafeicultura da região, buscando trazer técnicas, trazer consultoria em pós-colheita, trazer dia de campos, encontros entre esses produtores para trocar ideia, trazer um crescimento profissional entre eles. E também realizamos o concurso de cafés especiais aqui da região da Canastra. Nós estamos indo para o quarto ano agora. Então, pretendemos estar desenvolvendo outras ações que venham a desenvolver a cafeicultura e o cenário da cafeicultura para a região. É um caminho que nós estamos iniciando agora e nós esperamos avançar bastante ainda. Rodrigo, o cafeicultor que está nos ouvindo agora, que ainda não é associado, como que ele pode fazer parte desta associação? É só entrar em contato com a associação, entrar em contato diretamente comigo mesmo. O meu telefone é 359-8468-8484. É só entrar em contato comigo que eu vou passar todas as informações, como que funciona, explicar com mais detalhes o nosso trabalho da associação e também direcioná-lo para que ele possa se cadastrar e se associar à associação. Por favor, repete o seu número para as pessoas que ouviram, não deu tempo de marcar. É, DDD é 359-8468-8484. Ele é fácil de guardar. É fácil. É isso aí. Rodrigo, então, a gente deseja muito sucesso para todos da associação, a Canastra, amanhã. O evento não é aberto, né? Não, ele é restrito. Nós encaminhamos convite para os convidados, né? Mas nós estamos esperando aí em torno de 300 a 350 pessoas. É um evento que esperamos que seja bem grande, né? Com uma repercussão bastante bacana. Mas é um evento fechado com o convite. Tá certo. Muito obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente. Deixou muito claro aí as informações sobre essa identidade geográfica, né? Do Café Canastra, região da Canastra. Isso. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado. O prazer foi meu. Boa tarde para todos. Obrigado.